Outro caso aqui, então, para o professor Quirion, da França, ele pediu, o autor, ele pediu para o professor, o outro autor que trabalhou nessa universidade por um tempo, foi este autor aqui, mandou o trabalho sem ele saber, e na realidade, não só sem ele saber, ele não fez aquele trabalho naquela universidade, na realidade, ele está usando o nome do orientador que ele trabalha publicar. Então, esse orientador, no caso, aconteceu, viu isso, pediu para ser retirado. Então, este é um tipo também que tem, às vezes, então, o aluno, para conseguir garantir, coloca um nome que seja, um nome que ajude a pessoa a avaliar, diz, olha, esse nome aqui é importante, será que eu vou negar isso? Não vou negar, né? Então, essa questão também é um outro tipo, e, na realidade, para um orientador, o que cabe ali é só solicitar, então, que ele seja retratado. Outro caso, que é bem grande, esse, um indiano, que no total, acho que ele teve mais de 70 artigos que foram retratados. 30, né, o Sevier, tá? Ele, e olha, neste caso aqui, começou, ele trabalha, então, na parte de química analítica, a dúvida começou quando o editor mandou para um referir, um indiano que trabalhava nos Estados Unidos, que justamente trabalhou naquela, estudou naquela universidade. Ele disse, olha, esse equipamento não tem lá. Como é que ele fez essa análise? E aí vai, então, na realidade, eles começaram a questionar volume de publicação. Às vezes, um volume grande é uma coisa, como é que eu explico, com 24 horas por dia e mais tanta sombra vazia, tal volume. Capacidade, né, de equipamento, de orientação, de químicos, né, e validade dos resultados. Foi feito, então, a universidade fez uma sindicância e concluiu que eles eram falsos. Neste caso, depois dessa conclusão, então, aí o Sevier fez a retratação dos artigos. Ele, numa das coisas, numa reportagem dela, ele disse que, na realidade, foram os alunos dele que usaram o e-mail para fazer a submissão dos artigos. Mas, ao mesmo tempo, todos os artigos estavam no currículo dele. Então, não é, mas, mas ele estava, ele, eu acho que ele não foi demitido da universidade lá. Mas, é verdade, mas, assim, foi feito uma, uma ação. Ah, então, esses 30 aqui são só que faço de pegar, da, da, desses jornais aqui da, da, desses jornais aqui da, do Sevier. aqui outro caso na realidade, porque quase me aconteceu uma coisa parecida então assim, às vezes, por exemplo quando a gente trabalha em catálise e que a gente tem um sonho da gente sempre é substituir metal caro por ferro, por cobre, por metais que são bem mais baratos e nesse caso aqui ele fez uma reação com este composto de ferro e provavelmente alguns outros tentaram repetir e ele não conseguiu mais reproduzir o resultado e retirou então provavelmente era alguma impureza que tinha lá, porque uma vez uma aluna minha chegou e disse, ó, funcionou com o ferro aí eu pedi ela para repetir, ela repetia funcionava, aí eu comprei tudo novo vidraria tudo, ela foi fazer e não funcionou nada, então tinha alguma contaminação, como o grupo, algum palágio provavelmente alguma contaminação desse tipo então, este tipo de retratação não é um eu não considero um demérito para ninguém na realidade fez uma avaliação no controle a reação funcionou e depois se viu que na realidade estava com material impuro alguma coisa não funcionou mas nesse caso o que cabe é dizer olha, eu estou retirando porque ele não é não é algo que se sustente só que não funciona assim eu não consigo repetir aí eu sei ver eu não sei se é porque ela é privada ou não mas eu sei ver se você olhar ele sempre coloca os motivos de porque eles fizeram a retratação da Royal Society você pode olhar são todos assim foi retirado retratado então os autores retiram e nada e a gente não sabe por que então não sei dizer não se sabe por que se por que motivo mas assim se vocês forem olhar na Royal Society normalmente os que eu olhei pelo menos eu nunca achei algum que dissesse por que que ele foi retirado então mas na 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 ACS também sempre diz o quem tirou e por que eu disse que tinha outros casos de retratação que não eram por esse é um caso o Retraction Watch é um é um é um site que de pessoas que cuidam eles ficam atrás de tudo que tem artigo vocês botem o Retraction Watch no Google ele busca assim eles veem artigos que foram retratações na literatura e tentam descobrir conversa com o autor conversa com o editor e vocês olharem todo dia tem um artigo sendo retratado e de universidade normalmente universidades muito grandes há muito mas tem de tudo este caso aqui é o caso um editor desse ele era editor desse Surgery News e também presidente do o colégio americano de Surujões e na época de do dia dos namorados Valentine's Day ele fez um editorial que é um editorial eu não sei porque ele fez isso eu achei muito bem escrito mas ele começa então falando que diz a lenda que o imperador Cláudio II e quando ele mandava os 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 romanos para a guerra ele preferia os soldados que os soldados fossem solteiros porque um soldado é um soldado casado ele vai pensar na mulher nos filhos ele não vai se concentrar na guerra então ele proibiu casamentos e esse Valentino aqui ele fazia os casamentos escondidos aí depois ele o imperador descobriu mandou matar ele e tudo ele virou então virou santo depois então aí ele começa no editorial falando de feromônios em moscas e e e outros bichos depois ele chega sempre falando de de assuntos então de de alguns artigos então alguns experimentos e chega então que um um grupo fez uma pesquisa que mulheres que são heterossexuais que moram junto elas sincronizam o período menstrual e as que são homossexuais não então a a a a explicação seria o semi tá e e aí ele vai para um outro um outro um outro trabalho um outro artigo que diz que uma pesquisa que fez comparou mulheres heterossexuais que fazem sexo é sem proteção sem camisinha contra as que fazem com camisinha e chegou chegou a conclusão que as que faziam sem proteção eram mais felizes né e aí a hipótese deles é que no no sêmen teriam algumas substâncias químicas que seriam antitrepessivas resultado final que ele chegou então no dia de São Valentino para que dar chocolate desse sêmen tá esse foi editorial tá e se vocês forem ler eu achei muito bem escrito uma coisa não sei se ele comer um brownie com alguma coisa mas assim mas é uma revista de cirurgia nos Estados Unidos a terra do politicamente correto e vocês imaginam o que aconteceu todos os movimentos todos os movimentos todas as coisas para cima dele toda aquela toda aquela edição foi retirada do ar não só a editorial toda ele perdeu o cargo de editor e perdeu o cargo de presidente da do colégio americano de cirurgia pela editorial aqueles movimentos do GLS todos vocês podem imaginar as coisas mas na realidade eu acho que para um editorial era uma coisa meio estranha mas um texto que alguém num blog uma coisa seria uma coisa muito bem feita então às vezes tem algumas coisas que a gente se mexe em alguns pontos que são delicados e a editora simplesmente retirou do ar tudo vocês só encontram esse editorial no blog do Retraction Watch lá vocês tem olhem que aqui já tinha quando eu tirei 281 comentários vocês imaginem o que tinha nos comentários contra favor não sei então outro caso que é de um assim aquele outros de retratação é este aqui de matemática ele fez tem um look na segunda lei da termodinâmica na realidade esse pesquisador ele é criacionista e aí ele fez um artigo dizendo então por matemática que evolução não podia e o artigo foi aceito o artigo foi aceito só que quando ele foi aceito o editor começou a receber e-mail das pessoas não esse artigo é de alguém que está defendendo o criacionismo não sei o que não sei o que e o editor tirou ele resolveu aqui e o autor na realidade foi só o editor que tirou por uma questão que ele achava que tinha só que esse artigo já tinha sido feita referência e tinha sido aceito então nesse caso o instituto que é o instituto criacionista não sei o que entrou na justiça contra o servidor e eles tiveram que pagar 10 mil dólares e mais fazer uma uma retratação sobre se pedir desculpas pela retirada do artigo talvez aqui não teria nenhum problema se ele tivesse visto isso antes e não tivesse aceito mas o artigo já foi aceito e depois aí o motivo é ele é contra o evolucionismo então nos Estados Unidos isso não tinha como então existe alguns casos que são que envolve coisas assim especialmente quando envolve essas questões mais religiosas e é complicado outro caso que é não é que é estranho mas assim de médicos também brasileiros eles fizeram eles fizeram um artigo em capacidade de cirurgião de esse NASH é um tipo de uma cirrose não alcoólica é uma cirrose que dá nos obesos mórbidos então a ideia do artigo é se podia fazer visualmente dizer pelo determinado score visual sem fazer biópsia se tinha ou não isso na realidade aqui existia já esse artigo aqui se a aparência do fígado prediz esse tipo de 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 doença de cirrose quando se vai fazer a cirurgia bariátrica os dois chegam a conclusão que não que tem que fazer biópsia mesmo então o que que eles fizeram os autores eles copiaram vários parágrafos do primeiro eu olhei os dois não é quando é a área da gente é difícil mas é exatamente a mesma coisa de assunto e os autores do primeiro criaram um visual pro fígado se ele está saudável se ele está mais ou menos se ele está ruim em alguns para com isso ver se ele podia chegar a uma conclusão sim ou não e sem precisar ir para a biópsia e os autores do segundo artigo usaram esse score visual sem citar o primeiro só que eles publicaram na Springer não na Elsevier e os autores do primeiro reclamaram para a Springer que considerou que não tinha plágio a Springer achou que não tinha plágio e não fez retratação do artigo então aqui na realidade eles decidiram que os autores desse artigo aqui vão ter a sanção deles eles não vão poder publicar no SORD que é esse de cirurgia e nem apresentar nada no meeting anual deles por 3 anos nem sei se eles fariam isso mas na realidade eles fizeram uma sanção dizer não pode publicar na nossa revista nem no nosso congresso como uma forma de dizer mas na realidade não sei se isso adiantaria se eles vão querer um dia então é um caso que a revista a editora da revista do primeiro artigo considera que tinha plágio e a outra editora não considerou como plágio então aconteceu esse editorial aqui sobre esse caso tchau 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 Obrigado.